Pedal sem compromisso! E aí pessoal, estão pedalando? Bem, eu tô, acabei de chegar do pedal, capacete tá ali em cima, bikezinha tá aqui, ó, olha aí a guerreira. E hoje eu vou falar desse item aqui que vocês estão vendo aqui, ó, suspensão ProShock, fábrica brasileira, indústria brasileira, a minha é a Ultra XC 32 100mm, que eu tenho há mais de 8 anos, 8 anos! Então se você tá aí em dúvida e quer saber aí a opinião do dono, que já usou muitos e muitos anos, quantas vezes revisou, qual é a operacionalidade dela, fiz uns videozinhos mostrando como ela tá funcionando na data de hoje, tá? Então se você tá em dúvida de repente aí nela, quer saber a opinião do dono, assiste esse vídeo aí até o final, tá? Tem filmagens, tem algumas informações aí, quantas revisões nela eu já fiz, se é caro, ok? E aqui sabendo que antes de girar a vinheta pra gente começar o vídeo, vocês devem levar em conta que aqui esse vídeo não é pago, a promoção, a ProShock, não sabe nem que eu existo, tá? Nem faço muita questão disso também, porque eu tô falando exatamente de um produto que eu comprei com o meu dinheiro e que eu tô simplesmente passando a minha opinião pessoal aqui do canal Pedal Sem Compromisso como um fio da balança aí de repente pra você que estiver escolhendo uma suspensão. Fechou? Depois da vinheta, bora discutir essas coisas, quantas vezes eu revisei, quanto tempo eu já usei, aspectos positivos dela, bora, vem comigo. Sabendo que é uma suspensão a ar da ProShock, fábrica brasileira. Gira a vinheta. Bem, pessoal, eu tô falando aqui hoje sobre a ProShock e vou fazer uma filmagem aí, ver se eu consigo descer aqui o vale e captar ela trabalhando aí. Ela é bem estável a suspensão, por ser um eixo de nove, um eixo mais diâmetro, ele é menor, né, ele é mais... menos área, a rigidez é maior da outra, claro. Mas assim, a suspensão você dá pra regular ali na quantidade de ar, né, mas ela é bem firme pra proteger você do impacto, né. Então, ela protege bem. E é bem estável também. Que é uma coisa que a gente precisa, né. Estabilidade. Eu vou passar o meu relato de experiência aí, pra que sirva aí, de repente você tá pensando em comprar uma suspensão ProShock, tá? É uma suspensão brasileira, né, indústria brasileira. Bem legal a gente investir e pensar assim na indústria brasileira. Eu tenho ela, acredito eu que... 2014, mais ou menos, eu acho que eu devo ter lá uns nove a oito anos. Eu vou pegar a nota fiscal, vou colocar aqui embaixo. Agora eu não tô lembrado, mas eu coloco o ano exato aí. Mas tem mais de oito anos que eu tenho essa suspensão. Bem, ela é uma suspensão, o corpo dela, eu vou colocar a descrição pra vocês aqui do que é feito essa parte. Aqui a parte interna da bengala, né, a própria canela aqui. Essa canela aqui, ela é de 32, essa aqui é a Ultra XC 32, né. Ela é 100 milímetros, o curso dela, é uma suspensão a ar, ó, como você pode ver aqui, é uma suspensão a ar. Então, sempre eu tô regulando aqui a calibragem dessa câmara de ar aqui, positiva, né. Ela é a óleo, né, ela tem essa parte a ar e essa parte aqui com mola e com óleo aqui, tá? Nessa partezinha aqui, sempre vou manter limpa essa parte interna aqui, que ela tem um retentor aqui, ó. Então, é bem importante manter. Então, essa é a minha suspensão, ela não tem trava aqui no guidão, nem desliguei aqui que eu acabei de chegar. Ela não tem a trava no guidão aqui, tá? Ela trava dela aqui na canela. Eu vou confessar pra vocês que eu ando de bicicleta há muito tempo e eu não uso a trava. Nem da Oje eu não uso, é o carmanital, né, machete. Ela tem, eu não uso, tá? Não faço uso da suspensão, da trava no guidão, não travo. Mas vou mostrar agora, nos vídeos que eu fiz hoje, exatamente hoje no pedal, pra dar um feedback de agora. Então, como eu tô há muitos anos com essa suspensão, Então, é claro que eu tenho que dar um feedback de agora, que ela já tá bem usada, bem gasta, né? Bem aí... É... Tem muito tempo de uso, né? Aqui, ó. Prochoque, tá? 32. Essa é a espessura do diâmetro dela, tem ela 34, né? Tem a Onyx dela, que tá na faixa de 1.600, 1.700. Eu paguei nessa aqui, 900. Se não me falha a memória, eu vou colocar aqui também na descrição esses dados agora aqui. Acabei de chegar do pedal, então eu quis fazer o vídeo, porque eu acho que é legal falar um pouquinho dela, tá? E... Bem, sobre o uso dela, eu vou usar aqui dois... Vou sentar aqui, vou usar aqui alguns critérios pra ajudar vocês a pensar. Então, o primeiro critério é maciez, então ela é uma suspensão que você pode regular o ar ali. Eu coloquei 90, ela ficou bem dura. Mas você pode colocar 80, 70, depende de onde você for pedalar e se você tiver o calibrador. Você coloca de acordo com o que você vai usar, tá? Então, se for muito... Muita oscilação, muita erosão, né? Talvez eu colocar aí 80, 70. Mas ela tem uma boa absorção, copia bem, né? É claro que não é uma suspensão que tem refinamento. Copia, né? A Manital copia um pouco melhor. Então, esse critério aí de copiar, de maciez, né? Ela é uma suspensão aqui que... Uma nota 7, digamos, pra ela. Uma nota 6, 7. Pro meu uso, né? Então, a Manital aí é uma nota 8. Eu já andei com a Fox. Eu achei uma nota 9, digamos, pro meu critério. Deve ser 10, mas pra mim a diferença não foi tão grande. Olha a suspensão aí. Bem, a outra que eu acho um critério muito importante é torção, assim. É estabilidade pra você descer e lá embaixo tem uma erosão, assim. Você tem que mudar a direção rápida, bicha, não torcer. Parece uma bobagem, mas não é. Normalmente, é um critério importante pra você definir aí a torção. Então, a torção dela é bem... é mínima. Claro, desde que você mantenha ela calibrada. Porque se ela tiver com pouca calibragem, ela vai dar merda. Ela vai torcer, né? Porque ela vai dar batente. Você tem que estar sempre controlando isso. Eu sempre tô monitorando aí. É bom você comprar lá do... Baratinho aí uma... Uma câmera de... De calibrar aí de alta pressão pra você calibrar isso aqui. É super importante. É bem fácil, só tirar a rua e botar ali, calibrar, tá? E eu comprei a minha do Aliexpress, da Gio. Putz, chegou rapidinho, muito massa. Torção, muito boa. É claro que ela poderia ser melhor de torção se ela fosse boaste, né? Mas ela não é. Esse eixo aqui é de 9mm por 100mm. Normalmente, a boaste é 15mm o diâmetro do eixo aqui por 110mm. Então, você tem uma maior abertura, maior rigidez pra evitar a torção, que é uma das coisas que a gente tem que se proteger muito, tá? Por que a torção? Porque você vai pegar uma mudança de direção rápida, você vai ter uma energia impressa e ela vai ter que resolver isso pra você, tá? Dentro aí do seu elemento pneumático, ela vai ajudar você a não ter aí um impacto e o seu tombo, ok? Então, esse é um critério bem legal aqui dessa suspensão, tá? O outro critério é a manutenção. Eu fiz a manutenção dessa suspensão duas vezes. Tá, antes de falar na manutenção, eu queria deixar pra vocês aí as filmagens que eu fiz do uso agora, só pra vocês terem uma ideia aí. Eu coloquei a GoPro e também comentei um pouquinho usando assim, aqui no Vale, que tem a descida, pedalando em pé. Preciso dar uma olhadinha aí, que eu normalmente não travo a suspensão, tá? Pessoal, agora, nós vamos testar aqui num local mais, um pouquinho mais difícil, né? Principalmente questão da estabilidade, né? A firmeza, como ela trabalha. Vou mostrar pra vocês aí. Tô descendo aqui o Vale, o Morro do Pneu Furado, que é um morro bem legal. Que tem o resto de erosão. Pedra e tal. E como é que ela se comporta aqui. Tô descendo aqui. Tô descendo aqui. Aqui é sempre as pedras que rolam, né? E mudam muito a direção aqui. E aqui você não pode passar com freio da frente, moçada. Então cai. Porque olha assim, parece fácil, mas quando você vai passar, vai ver que não é tão fácil. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Essa suspensão nunca me deu susto de torcer, ela torcer a bengala, inverter e tal, não. Sempre rígida. Você mantendo a calibragem dela, beleza, o reparinho, ok, ela não vai te dar susto, não. Bem, aí o outro critério que eu acho bacana é revisão, né? Se a gente consegue revisar essa suspensão com facilidade. Uma vez que ela é brasileira e eu já revisei ela duas vezes, tá? Fiz uma revisão em 2019, acho, uns quatro anos depois que eu comprei. E fiz uma revisão em 2021, ou 22. 22, quando eu montei a groove. Vou até deixar aí um vídeo, troquei os retentores, troquei o reparo. Ela ficou zera de novo, tá? Ficou perfeita. Aqui, pessoal, chegou os reparos, né, para o conserto da suspensão do Romulo. E vou mostrar para vocês aqui a diferença de um reparo do novo para o velho, tá? Esse aqui é o reparo velho, né? Esse aqui é o reparo antigo que estava na bicicleta dele, né? Esse é o que estourou, certo? E esse aqui é o novo, que vai ser colocado na bicicleta dele. Vocês estão vendo a diferença aqui dessas duas peças? Então, esse aqui foi um upgrade que a ProShock fez nesse kit. Que estava acontecendo muito de estourar esses retentores devido a essa peça aqui. Que essa peça aqui é uma peça de nylon, né? Uma peça plástica. E dependendo da pancada que ela receber ali travada, Ela se deteriora, né? Ela entorta toda, como vocês estão vendo aqui, ó. Tá? E isso não vai acontecer com essa peça aqui em alumínio, né? O alumínio, ele é mais rígido, então ele não vai entortar. Ele não vai deteriorar. Beleza? Então, esse aqui é um upgrade que a ProShock fez nesses reparos Para aguentar mais, que estava dando muito problema com esses retentores aqui. Valeu? Então, é uma suspensão de custo baixo para você revisar. E vale a pena, né? Se você parar para pensar o uso, para você comprar o kit de reparo dela. Depois eu vou postar um trechinho do vídeo aí. Para que vocês possam ver o reparo dela. Então, dá para manter a manutenção com facilidade. Aí você tem que pesquisar. Então, eu indicaria a suspensão ProShock com certeza. Não estou ganhando nada aqui, não mexendo em nenhum centavo de real aqui para indicar isso para vocês. Nada. Tenho porque eu comprei mesmo e uso. E quando o produto é bom, eu indico aqui mesmo. Sem problema nenhum, tá? Então, a ProShock é uma marca de qualidade. Não fiquem tranquilos aí se forem comprar achando que é uma marca segunda linha. Na realidade, é uma marca muito boa, uma boa qualidade de produção. E o reparo não é tão caro. Você vai poder pagar nesse reparo que é um reparo interno. Depois eu vou mostrar para vocês o vídeo aí direitinho. É um reparo que custou, eu vou colocar o valor aqui, mas custou bem barato em relação ao preço de uma suspensão nova, tá bom? E aí pessoal, então é isso aí a minha impressão da ProShock. Dentro da faixa dela de custo-benefício, acho que hoje tem a Onix nesse mesmo padrão aqui, tapered ali, né? Essa aqui eu tive que colocar, ela não é tapered, quando eu fui comprar essa suspensão ela não foi tapered. Eu tive que comprar um, eu tive que comprar uma espécie de adaptador. Mas assim, estou bem satisfeito com essa suspensão, estou usando normal. Você viu aí no canal o vídeo que eu mostrei do uso dela, é do dia de hoje, né? Do dia, que hoje é o que? 22 de fevereiro de 2022, depois de quase 8 anos aí de uso dessa suspensão real aqui para vocês darem uma olhada. Ela é ainda firme, rígida para você pedalar em pé. Eu não travo ela. Estável para descer, copia relativamente bem pelo valor dela. Então, está aí pessoal, quem tem já experiência com a ProShock aí, que quiser comentar algo mais, ampliar as informações que eu estou falando aqui para vocês. Como eu disse, não tenho merchan nenhum aqui, não é um vídeo pago, podem ficar tranquilos, tá bom? E aí, gente, gostou do conteúdo, curte, comenta, acrescente informações aqui. Nessa semana sempre sai vídeo de quarta e sábado, mas eu estou meio descontrolado com os dias, estou soltando até mais vídeos, ok? E se optar de repente por se inscrever, você vai ser muito bem-vindo, obrigadão aí. Bora, bora para dar lá. We're smooth and dark the day they were laid down, the tan lines and white.